No Salmo 124, lá no versículo 8, está escrito O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da manhã de hoje e vamos orar para que você receba o socorro de Deus. Talvez você esteja numa situação muito difícil, uma situação onde só o milagre mesmo. Então vamos orar e Deus irá enviar o socorro para você. Você já pode ir escrevendo aqui no chat do canal ou nos comentários o seu pedido de oração. Pode ir escrevendo o seu pedido de oração para o dia de hoje, pode ir escrevendo os nomes daqueles familiares que estão precisando de oração. Aproveite, se você não é um inscrito, já se inscreve agora no canal. É muito importante que você se inscreva. Acione também o sininho, todas as notificações, para você ser avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. E para mostrar a sua gratidão, você dá o seu like e depois compartilhe essa oração. Lá no WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, aonde você quiser. Vamos orar então? Então vamos falar com Deus. Fica comigo até o final. Tchau. 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 Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui unindo a nossa fé no santo e poderoso nome de Jesus para a nossa oração da manhã de hoje. A tua palavra diz que o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu, que fez a terra. E nessa manhã eu oro justamente para que o Senhor venha enviar o teu socorro para essa pessoa, meu Pai, que está passando por uma situação difícil. Essa pessoa, meu Deus, que em casa não tem nada. Essa pessoa que está desempregada, endividada. Essa pessoa que está doente. Essa pessoa que está com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Essa pessoa, meu Deus, que está com um problema com o filho que foi preso. Com o filho que está no vício. Com o marido que saiu de casa. Essa pessoa, meu Deus, que está passando por um problema. E não sabe mais o que fazer. E não tem ninguém que apareça para ajudá-la. Mas nesse momento, nós invocamos o teu santo e poderoso nome para que o Senhor venha, através do teu poder, enviar a ajuda, o socorro, a libertação. Venha, meu Deus, estender a tua mão que é poderosa. Porque a nossa oração é por todos. Mas, principalmente, para essa pessoa que está desesperada. Sem saber o que fazer. E precisa do teu socorro. Abençoa também, meu Senhor, essa pessoa que no dia de hoje está completando mais um ano de vida. Está fazendo aniversário. Que hoje seja um dia maravilhoso para ela. E que ela possa comemorar. Que ela possa ter muitos e muitos anos de vida ainda cheia de saúde, de bênçãos e de alegria no seu coração. Aqui estão, nos comentários do canal, Senhor, os pedidos de oração do teu povo. Eu peço também, visita cada um que deixa o seu pedido de oração e abençoa com o teu poder no nome de Jesus. Dando a resposta para essa pessoa que escreve o seu pedido de oração. Visita também todos os dizimistas. abençoa com o teu pedido de oração. E abençoa todos os sustentadores da obra de Deus. que com muito carinho tem colaborado aqui com o canal e tem nos ajudado compartilhando diariamente as orações que eles recebem. Então abençoa, meu Deus, abençoa essa pessoa dando forças, dando coragem, dando ânimo. Livra ela nesse dia de todo mal. Não deixe que nenhum mal se aproxime, mas que a tua bênção esteja sobre ela aonde quer que ela for. Senhor, nós terminamos a nossa oração da manhã de hoje, fazendo todos juntos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora respira fundo e diga graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Se você ainda não se inscreveu, não sai daqui sem se inscrever agora, por favor. Faça aquilo que eu estou pedindo para você fazer. Clica no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. Acione o sininho também, para você ser avisado ou avisada quando estivermos aqui orando. E sempre, todos os dias, todas as orações, mostre a sua gratidão, dando o seu like, clicando na mãozinha aqui embaixo, no joinha. E o mais importante, compartilhe essa oração. Então aproveite agora, mande essa oração, compartilha todos os dias, compartilha com os grupos no WhatsApp, e coloca lá, ali no status do WhatsApp, compartilha ali no Telegram, você que tem o Telegram, Facebook, posta lá no Facebook, compartilha no Instagram, em tudo que for possível, divulgue, fale, para aqueles que estão angustiados. Nós não estamos aqui para falar de religião ou nem de denominação, mas estamos aqui para orar por todas as pessoas. as pessoas precisam da ajuda de Deus, não é verdade? Então compartilhe. Esse amigo pastor José Carlos, eu fico por aqui. Deus abençoe você, amanhã vou estar de volta, novamente, com mais uma oração especial. Fica com Deus. Amém. 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 Amém.